É, assim como o Lula fica se escorando no passado, digo fica se escorando porque ele não tem um jogo aberto e claro quanto ao presente, mas a minha esperança no Lula é porque ele não é dogmático. O fato dele ser semi-escolarizado me deixa muito animado até para uma possível parceria com ele no futuro, quem sabe, de muitas coisas que vocês podem saber aqui no meu canal antes de chegarem até ele. Então a pessoa quando ela é semi-escolarizada, ela está muito mais despojada e tem um senso crítico muito mais livre e menos engessado aos tradicionalismos. Não existe semi-analfabeto. O dia que você me apresentar um semi-mudo, aí sim você pode falar do semi-analfabeto, porque a letra é o retrato da oralidade. Então o alfabeto vem da leitura. Então por que semi-analfabeto se não existe semi-mudo, sendo a letra apenas uma transcrição do som? E essa ética da língua portuguesa para fazer bullying nas nossas deficiências de atenção? Esses dias fizeram até um sensacionalismo porque Bolsonaro escreveu Círio com S. É uma coisa tão idiota, tão ultrapassada que vocês fazem, vocês professores, nesse sentido, porque é um erro totalmente ético. Não é lógico. Se cínico, por exemplo, é conhece, por que Círio, por exemplo, Círio de Nazaré, Círio de Nazaré, Círio de Nazaré, já dá uma espécie de meme idiota também, porque eu falei Círio. Por que Círio de Nazaré não pode ser com S também no sentido da comunicação? No sentido do capricho, é Kátia com C ou é Kátia com K? É um capricho, porque o que vale é a comunicação. Vocês precisam acordar para essa defasagem educacional de vocês, porque vocês não podem me apresentar um semi-mudo. Então não chamem Lula e nem eu de semi-analfabeto. Chamem de semi-escolarizado e eu dou graças a Deus por isso, porque meu HD não foi ocupado por mediocridades excessivas. Então, o Bolsonaro e vocês ficam se escorando em Dilma, sabe, falando 14 anos. Agora veja só, quem foi que salvou Bolsonaro? Em setembro do ano passado, que escreveu uma carta para limpar a barra dele. Foi o vice de Dilma ou não? Quem foi que Bolsonaro, por exemplo, chamou atenção? E eu deixo o link aí embaixo para refrescar a memória de vocês. E ele nem citou o nome, falou essa pessoa. Porque o Mourão tinha dado uma opinião que dentro da Constituição não podia dar. Quem foi que falou que Mourão tem sorte porque ele não podia demitir? E Mourão apoiou o isolamento. E Mourão ficou constrangido com a briga que o animal do Bolsonaro teve com Dória. É, se um vice, que é o braço direito, não tem autonomia muitas vezes, que dirá o Lula que nem exercício estava. A sacanagem do Lula com o Brasil foi colocar os piores achando que ele é o cara. Ele não é o cara sozinho. Eu acho que finalmente ele acordou para isso ao trazer junto com ele o Geraldo Alckmin. E ele falou, quem não quiser votar em mim, vote no Alckmin. E eu espero que o Alckmin venha a ter uma autonomia que eu não vi ele falar ainda, não vi um podcast com ele, também não vi um podcast com o vice do Bolsonaro agora. Se prepare que quem estiver no governo Bolsonaro é o reflexo da mediocridade dele. Sabe Deus quem é esse vice aí. Vamos lá para a tropa do Bolsonaro. Roberto Jefferson. Vocês viram o texto que o Roberto Jefferson falou? Digno do linguajar Bolsonaro quando se referiu às venezuelanas, chamando de prostitutas. Pedro Cunha. Vocês viram a forma que o Pedro Cunha se dirigiu às empregadas? Vocês viram o suposto áudio do Luciano Havan, por exemplo? Vocês viram a arrogância de Malafaia, que Malafaia vive sendo arrogante, chamando Lula de cachaceiro. Essa é a tropa. É a vitória do bem pela força do mal. Sabe? Amarra. Que o Senhor nos livre. Amém. E ainda tem o Guedes, né? Que fala palavrões aí, que fala tudo para agradar. Se não for nessa linguagem medíocre, está demitido. Então ninguém quer ser demitido. Todo mundo quer fazer média com o presidente. E se fazer média é ser estúpido? Se ser mito é ser estúpido? Está na moda dar acesso e dar like? Vai todo mundo para o like e o Brasil para o buraco.